Andressa Suíta foi criticada nas redes sociais por uma postagem ali só porque mostrou o mapa astral. Vocês vão entender aí tudo na resposta certeira da mãezinha. Então já mete o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Bora lá! Gente, eu dei um print da minha conversa com o Ricardinho, que é meu amigo, que é astrólogo. Tô aqui lembrando quando ele falou assim, amiga, deixa eu fazer o seu mapa astral. Falei, amiga, eu não acredito nessas coisas não, eu sou católica, tenho a minha fé, mas eu frequento a igreja evangélica, esse lanjo de mapa astral. Eu não acredito não, mas faz aí. Foi muito interessante que a gente ficou próximo, que o meu mapa astral deu coisas positivas, né? Se eu pergunto, você acredita em mapa astral? Cara, acho que tudo que é do bem, assim, né? É bom escutar coisas boas, isso te motiva a correr atrás, tipo, ah, você vai prosperar esse mês. Ah, então eu vou correr atrás, vou trabalhar mais pra eu prosperar mesmo. É igual quando uma pessoa pede pra fazer uma oração com você. Cara, é uma oração, tá emanando coisas boas, né? Eu tenho amigo que é padre, eu tenho amiga que é pastora. Então, cara, é uma oração, a pessoa tá emanando energia boa, te abençoando. Então, quando é coisa positiva, eu acho que sempre bem-vindo, né? Então, tem muitas pessoas que acreditam no mapa astral. O mapa astral é o estudo dos astros, né? Que estuda desde o nosso nascimento, o horário que a gente nascer, o dia, o ano, o signo. Então, assim, cada um com as suas crenças. Isso não me deixa menos católica, menos evangélica, ou acreditar menos em Deus. O Ricardinho é muito próximo de Deus também. Tudo que ele faz, ele coloca Deus em tudo na frente. Então, pra quem acredita, e eu indico o Ricardinho pra vocês, e pra quem não acredita, tá tudo certo também, entendeu? Tudo que for do bem, tudo que for positivo, tudo que for coisas boas, emanar coisas boas, é bem-vindo, né? É engraçado que, assim, eu cresci na igreja católica, eu sou batizada na igreja católica, mas eu sou rodeada de evangélicos. E eu gosto muito de ir na missa, como eu gosto muito de ir no culto, como eu tenho amigos que é de umbanda, que são espíritas. E o legal, gente, é a gente respeitar todas as religiões, e saber que se a gente fazer o bem, esse bem retorna pra gente. E Deus se agrada disso. Porque Deus é amor.